A CIDADE NO BRASIL Eu cheguei aqui, eu tinha de 4 a 5 anos de idade. Eu não tinha estrada, tudo vinha pelo rio. Não tinha energia. Muita malária. Eu me acostumei com o meu lugar. Isso não tem preço. Isso é história. A gente viu as coisas acontecendo muito rápido, direitos sendo tirados, violados. Ninguém pode mais ir pescar do lado de lá, ninguém pode mais tirar açaí. Fazer nada do que nós fazíamos, né? Nós vivíamos na natureza, né? Hoje é um problema sério. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente faz ação e só faz consequências. Totalmente diferente de Belo San. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando faltar, vai lá de novo e tira. Não temos aquela visão capitalista. Hoje eu ganho 10 mil, amanhã eu quero 20, amanhã 50 e não que enche o bolso. A CIDADE NO BRASIL Isso aqui é milenário, isso aqui é ficar de geração em geração. Onde toda a riqueza da região roda aqui dentro mesmo. É os meus filhos, a minha geração que vai ficar aqui. Então eu trabalho com amor e eu sei, eu tenho que respeitar. Esse é o garimpeiro artesanal. A Belo San, ela usou o meio sujo, corrupto. Quando ela não vai no físico, ela vai no psicológico. A Belo San diz que não tem dinheiro pra pagar nós, mas tem dinheiro pra pagar um povo pra tentar nos oprimir. A gente aqui tem tempo que tem que sair fora, correr, ficar escondido, com medo de morrer. São crimes. Suíço não é lei. Eu não estou preso. Dentro da comunidade eles tem um escritório. A gente ia lá buscar informação e eles não tinham informação. A conversa sempre é a mesma. Nós somos apenas funcionários, não podemos falar nada. Entra mês e sai mês, entra ano e sai ano na mesma ladainha. E aí nos indignou e a gente resolveu fechar o escritório. Faz um bom trabalho e a gente vai ficar aguardando. Pode fechar à vontade. Aí ficou essa briga, né? Uns querem o escritório aberto, outros não querem. Se não dão acesso, se não dão ajuda, não pedem serviço social, a gente não quer isso aqui dentro. A comunidade é muito rica. Temos roça de macandioca. Tem uma possibilidade, se não existir mais garimpo, mas a gente vive aqui dentro. E além de tudo isso, a gente ser garimpeiro, a gente também pensou num projeto de reflorestamento. O ipeio, o mogno, o cedro. Um planta, outro junta. Um traz, um descasca. Outro bota de moio. Isso acaba envolvendo todo mundo. Porque vem a coletividade. E aí as pessoas também me disseram, poxa, eu quero esse projeto, eu quero ficar aqui. Eles estão usando o argumento que o Brasil está passando por uma crise. Esse credimento é bom. Bom pra quê? Pra quem? Esse lugar aqui não vai existir mais. Indo embora através do capitalismo, do dinheiro. Pra eles nós somos muito pequenos, né? Nós estamos brigando pelo nosso direito. Você pode Adventure. Cama aqui o contraseiro. Passa. Um vamos ter mais smellos. Desculpa, tirando um comume. Isso está pesado aqui. Ser muito menos precisa ser esse peso. A CIDADE NO BRASIL